o Michel pergunta se eu gostei da atuação achei boa a atuação dos garotos, acho que teve bons momentos o André o André Luiz, o atacante, que sofreu pênalti, é um jogador que tem algumas características de Bruno Henrique, passadas largas pernas compridas, é um jogador interessante parece interessante parece um jogador que possa crescer, que possa se desenvolver o Thiaguinho que recebe aqui elogios do Henrique Nunes Luiz, acho que foi até melhor do que muitas aparições dele, o Thiaguinho acho que sempre devendo um pouquinho, mas acho até que não foi mal dessa vez, e no caso do André acho que um jogador interessante, rápido um jogador ensinomante tem características interessantes, pode ser é uma opção para o Flamengo em algumas situações